E aí, manos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, jovens! Sim, estamos viciados do joguinho, Maga Negra está aqui presente para um high-five, minha crush, tech, high-five, vou aumentar aqui de novo, outro high-five aqui, tech, high-five, vambora, respeita aí a nossa crush. Estamos aqui para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, se você não viu o vídeo de tutorial é porque talvez você manja já do jogo que você tenha pulado e você está assistindo esse, ou se você não manja nada do jogo, talvez você tenha que ver o último vídeo que é o tutorial, foi bem interessante. Deixa eu aumentar um pouquinho o som do jogo, porque está baixo para mim, eu gosto de escutar o jogo, eu sei que, eu sei que às vezes eu exagero no volume para vocês, mas é porque eu gosto de escutar o jogo também, eu sou meio surdo. Enfim, vídeo de hoje, vamos tunar o meu deck do Joy Wheeler, sim, e vamos jogar umas partinhas ranqueadas, deixa eu só clicar aqui e ganhar, eu estou com mil gemas, essas mil gemas são o suficiente para a gente ir na lojinha e comprar 20 packs do Neo Impact. Eu estou focando no Neo Impact, eu expliquei no meu último vídeo, mas vale explicar novamente, estamos atrás aí desta carta aqui, do Dragão Meteórico Negro, são 3.500 de ataque com 2 mil de defesa, uma carta de polimerização com um dragão negro de olhos vermelhos e um dragão meteórico. Não é difícil, se uma partida se estender, eu saí com uma polimerização e esses dois na mão, então, vambora comprar 20 packs, são 186 pacotes na loja, as chances são muito pequenas, mas cá vamos nós, torcendo, né, torçam por mim aí vocês também, beleza. Rasgamos aqui o pack, veio um Raijin, um Guardião Seau, estranho, nunca ouvi falar, e um dragão antigo. Com esse card que você está dando de batalha do seu oponente, você pode aumentar o nível deste card em 1 e seu ataque em 500. Isso é muito legal. É que é foda, assim, no jogo normal do Yu-Gi-Oh! com 8 mil pontos de vida, você ia conseguir dar uns mil de vida para esse bicho fácil. Porém, nessa situação desse jogo com poucos pontos de vida, não é possível, né, isso só que é ruim, mas tudo bem, vambora. Vemos aqui o emblema do despertar, para chamar o Shulin. Vemos o Cavaleiro Pixie, que maneirinho, maneirinho também, e o Shulai, o desperto, ok. A gente tem um ritual para invocar ele, talvez seja interessante às vezes, talvez não, não sei. Estamos de volta, senhoras e si, eu tive que dar um break aí porque o celular tocou, mas vambora então. Gamos aqui um tratado de nomenclatura, um espírito radiante e uma luz do conhecimento. O que eu não estou gostando desses packs que eu comprei é o fato de que vem poucos monstros do vento, né, mano, que é onde meu deck se baseia. Meu mal abraçou mais uma fuga dolorosa e um contra-ataque, destruir qualquer monstro que infilja dano em batalha para atacar diretamente os life points. Mas é interessante, talvez seja interessante um daquele ali no deck depois. Vemos maré alta na ilha do fogo, antes da fonte, um morango da natura. Escolha um monstro, esse card vinha 100 pontos de ataque modificado pelo nível do monstro que ele está na final, legal, legal. Ah, final do turno, bá. Vambora. Opa, Joey apareceu. Magia da síntese, maré alta e o arco lança estrelas, ceal. Bom, o monstro que faz com que esse card diminui os ataques em mil pontos e aí pode atacar diretamente os life points. Outro tratado, transtorno e uma besta maluca DD, um monstro que este card destruiu como resultado de combate removido do jogo. Ah, legalzinho. Por enquanto nenhuma das cards que a gente está procurando, podemos passar reto por essas aqui. O começo do fim, outro tratado e um anjo da fonte. Escolha um card de magia e equipamento em seu cemitério, adicione o alvo à sua mão, esse card de magia e equipamento não pode ser ativado neste turno. Não entendi. Olha esse ângulo aqui, pega o sol no meu olho, fica claro. Até parece que eu tenho olhos de cor de mel. Bom, vambora. Florante aérea, tem 1.600 de defesa. Ofereço um monstro de pincel no seu campo com tributo. Ah, que legal, a gente atira um inseto direto nas vidas do cara. Marionetas e o assassino das sombras. Esse é legal, velho. Se ele estiver com um monstro em posição de defesa, eu posso tacar direto os life points dele. Mas é trevas. Eu estou pensando em montar um deck de trevas com a Thea, porque dá pra... Bom, isso aí foi o que conseguimos, né? Ok, uma bosta! Gente, eu não tenho muita sorte com esse negócio, né? Vamos comprar mais 10 pacotinhos? Vamos comprar. Eu estou pensando em montar um deck trevas com a Thea Gardener. Vamos lá. Goblin treinador, um carnissal, escolha até 2 cards de monstro e remova-os do jogo, blá. E outra besta maluca. Besta maluca, besta maluca! Temos um chutar fogo. Temos a terra enfurecida. E temos o rei maqui. O rei maqui não é legal. Mas não pro meu deck. Goblin treinador, espírito radiante e a batalha de dois homens na cela. Nada de legal de novo. Um grilo fantasmagórico, homem do pontapé e outra besta maluca. A raimei, o arma de ritual e o carregador vilão. Todos os monstros de luz. Putz, eu vou ter que montar um deck trevas. Opa! Tá, é armadilha rara, foda-se. Renascimento arrependido. Quando um monstro que você controla for destruído em batalha e enviado para o cemitério, escolha esse monstro, invoque-o, uma fase para cima e posição de defesa. Mas ele é destruído durante sua fase final. Que bosta! Uma raimei, uma libélula e uma bênção. E já era, né? Já deu o olhinho do Joey, não vai dar mais, não. Emblema Chopman e Sauros do elemento. Esse monstro obter tem os seguintes efeitos. Monstro de fogo, ele aumenta o ataque. Monstro de terra... Tá, ele destrói um elemento. Ok, um deck de fogo um dia, talvez. Não é meu plano, não. Mantro, Raidin e besta maluca de novo. Gente, outra besta maluca! Brilho é esse pack, hein? Emblema de despertar, um dragão meteórico e um protótipo do Rei Máquina. Acabou já? Acabou. Acabou! E esse aqui eu vou converter. Vamos converter dois. Eu não vou usar nenhum para converter todos, mas beleza. Deu 400 ouros. Confirma. Beleza. Só que depois converter é para ganhar dinheiro e para ir no mercador e comprar outras coisas. Bem lá mesmo, né? Não consegui o meu dragão, mas hoje não vamos montar o deck da Teia, como eu falei. A gente vai jogar ranqueadinhas. Vamos duas partidinhas ranqueadas. Faz um tempo que eu não jogo. Então vamos lá dar uma upada nas arenas e depois a gente volta com tudo. E talvez eu realmente construa um deck melhor com a Teia Gardner depois. Talvez um deck de magos ia ser bem interessante. Acho que dá para fazer uma brincadeira com isso. Vamos embora. Concentrar agora até achar a partida. Lutamos contra um cara de Seto Kaiba. Ou seja, teremos um deck de dragão branco dos olhos azuis. O que pode ser um problema. Ele tem um tabuleiro personalizado assim como eu. Só um campeão e sou eu. Ele começou com o efeito de descer uma montanha. Isso pode ser ruim para mim. Bestalada. A bestalada ganha bônus, né? Sim, a bestalada ganha bônus. Então o que a gente vai fazer vai ser, a princípio, descer o meu pássaro em posição de ataque. Porque ele vai ganhar um bônus por conta do terreno. Estou com 1.700 de ataque e preciso me preparar para descer a minha tempestade win. Ah não, a minha tempestade win não é o momento dela não, velho. Temos um mago do vento aqui. O próximo vai ter que ser o dragão zumbi. Isso é online, tá pessoal? Caramba, eu vi que não aparece o nick da pessoa, né? Sem graça, né mano? Estamos jogando ranked, não tem nick. Tá, ele desceu dois cards ali. Precisamos realmente pensar o que ele está pensando em fazer, né? Ele virou um destroy, o que é um card de magia do campo. Caralho, destruiu o terreno porque o terreno estava me fortalecendo. Ele provavelmente talvez tenha um bicho ali que tem. Tá, ele tem mais de 1.500 de ataque, certo? Eu desci outro dragão zumbi. 1.700 foi uma parada que preocupou ele. Mas eu não vou arriscar sacrificar o meu pássaro assim. Eu vou descer o dragão zumbi. Esse bicho que ele desceu em modo de defesa, provavelmente ele tem 1.500 de defesa. Foi por isso que ele destruiu o terreno. A gente vai para o modo de ataque e eu vou arriscar bater com o meu dragão zumbi, certo? Tinha um honey honey. Qual que é o efeito dessa porra mesmo? Devolva para a mão do seu dono um card de monstro no campo a sua escolha. Ele devolveu o meu pássaro. É, porque o meu pássaro ainda não tinha batido. Fez sentido, ok. Ainda bem que eu não fiz o sacrifício que eu estava pensando em fazer. Isso aí vai me dar muita dor de cabeça. É melhor eu ter um campo consistente do que eu ter tipo um campo forte arriscando algumas coisas. Olha, ele não desceu o monstro, velho. Ele não desceu o monstro e aquela cadeira ali está. Beleza, tem uma polimerização na mão. Eu posso até, inclusive, guardar o meu dragão zumbi. Vamos pensar. Acho que eu vou descer meu pássaro da fé de novo, porque no momento ele não é uma carta que eu tenho muito interesse em guardar. A gente vai para a rodada de ataque e a gente vai dar 3.100 de vida nele. Eu vou começar com o ataque mais fraco. Ele não ativou a armadilha. Eu posso dar mais um. Ele nem tem armadilha, porque senão o jogo ia pausar quando eu mandasse dar esse... É uma carta mágica, aquilo ali que ele tem ali embaixo. Se fosse armadilha, o jogo ia dar uma pausada para eu perguntar se ele quer usar armadilha. Se não pausou é porque ele não tem armadilha. Ele está com 900 de vida. Ele está em uma situação muito chata. Eu acho, nessa mente, que ele não tem muito como vencer. Ele desceu um rio kishin, que é um bicho chato. E equipou um estandarte da coragem nele. Na fase de batalha dele, ele ganha pontos de ataque. Ele provavelmente vai focar no meu dragão zumbi agora, porque a minha bestalada, a minha águia, o meu pássaro da fé, não consegue matar aquele bicho ali de primeira. Isso é um pequeno problema. Beleza, compramos um bloquear ataque. Isso já vai me dar a vitória do jogo, porque eu vou descer o meu outro dragão zumbi, certo? Por invocação normal. Eu poderia sacrificar o meu dragão zumbi no rio kishin dele? Poderia. Mas o que eu vou fazer é ser mais chato. Eu vou ativar o bloquear ataque. Eu vou jogar o monstro dele para o modo de defesa. Eu vou bater com a minha águia. Só porque ele sabia que eu não ia poder matar ele com a minha águia. Eu vou matar ele com a minha águia só para mostrar quem é que manda, que é a minha águia. Fala, filho. Pode bater. Deu lag? Deu lag. Bati. Vamos dar 1.600 na cara dele. Ganhamos uma partida ranqueada. Vamos para a próxima partida. Essa foi fácil, né? A gente anulou, cara. Eu gosto muito de jogar consistente, sabe? Manter o domínio do campo, não deixar o maluco crescer e ir mantendo os ataques com frequência. Eu acho que é um jeito legal da gente jogar. E a gente ainda está nos ranks um pouco baixos, né? Então a gente não enfrenta nenhum cara que seja muito monstrão. Mas eu acho que foi uma boa partida, senhoras. Então vamos lá, mano. Terceira batalha contra um Joy. Essa vai ser interessante. Até agora eu só enfrentei Kaiba e Yugi. E enfrentar um Joy vai ser maneiro. Vai ser no mínimo diferente aí. Do que estamos acostumados. Lembrando, se você quer mais Yugi, eu já vai deixando aí o seu like. Vambora, Alec. A gente saiu com uma mão interessantíssima, senhores. Interessantíssima. O que a gente vai fazer a princípio vai ser descer o Pássaro de Fé com uma invocação normal. E eu vou descer reforços também. É muito bom sair com reforços na mão na primeira rodada, velho. Isso é muito bom. E vamos finalizar o turno. E aí é o seguinte. Se ele descer uma carta em posição de defesa virada pra baixo, eu vou descer esse meu guerreiro, esse meu bicho aqui. Pra repetir o ataque, né? Pra dar dois ataques seguidos. E eu vou conseguir dar três mil de dano. Eu uso a skill que ele começa com cinco mil de vida. Agora que eu vi. Ele deixou uma carta virada pra baixo. Uma armadilha, talvez. Eu vou deixar o meu reforços ali paradinho, velho. Se ele tivesse quatro mil de vida, até daria pra dar uma pressionada. Mas eu vou deixar ali de bom o meu reforço. Pra uma emergência. Vamos, amigão. Vamos, amigão. Vamos, amigão. Ele tem que ter saído com uma mão boa pra não perder aqui. Ó, ó o efeito. Beleza, ele pôs um monstro virado pra baixo em modo de defesa. E é isso que a gente queria. Senhores, por quê? Porque a gente vai descer esse bichinho aqui que vai bater duas vezes. Não vou ativar efeito nenhum. Vambora. Vamos pra treta. Puxei um dragão meteórico. Vai ficar aí guardadinho. Vai ficar guardadinho, jovens. Quem vai vir pra campo é você, amigão. Os dois com 1.500 de vida. Vamos dar pra fase de ataque. Vai botar essa porrada aqui. Se tudo der certo, ele vai morrer. Vamos ver. O monstro, né? Não, cara. E eu vou conseguir dar 3.000 direto na cara dele. Ok, ele virou um prodígio redemoinho. E eu vou ter que ativar a minha carta. Eu vou ativar o efeito. Por quê? Porque ele tem 1.600 de defesa. E aí o meu monstro que vai ser equipado será você. Porque agora eu fui pra 2.000. E eu vou dar 2.000 nesse monstro. E eu vou matar esse monstro. E eu vou ativar o meu efeito. E vou dar 3.500 na cara dele, maluco. Olha que coisa bonita. Opa, o que é isso? Ah, é sério? O que ele fez? Ele levantou. Não. Puta, a sorte é que eu tenho um segundo ataque, mano. Eu vou conseguir me livrar desse bicho com 1.600 de defesa. Porque isso aí era chato demais, velho. Beleza. Ainda vou dar 1.000 na cara dele. Mano, eu zerei a mão do maluco. Eu zerei o campo. Eu tô muito consistente nessa partida. Ele tem um problema muito sério. Mas beleza. Mas acabou o meu poder ali. O ponto é, se ele descer mais um desse, eu tenho como descer ainda o meu Blade Fly. E o meu Blade Fly vai melhorar o meu pássaro da fé que está tunando o meu bicho. Eu vou fazer uma corrente de tuning entre as minhas criaturas. Qualquer coisa eu posso sacrificar pelo Dragão Meteorico. Mas eu prefiro manter os dois que estão em campo. Um Mago do Elemento. Ok. O ponto é, quem que ele vai bater aí? Ele desceu da mão dele o quê? Ganhou 400 pontos de vida. O cara tá com um deck bem de cura mesmo. E terminou o turno. Ele não queria essa porrada, não. Um Demônio do Elemento. Isso é muito maneiro mesmo. Mas eu não tô em situação de descer não. Porque eu preciso finalizar aquele bicho ali. Pra finalizar aquele, vai o Blade Fly com uma invocação normal. Beleza. Ele equipou o meu passaralho. E vai dar 400 na cara dele. Vai matar o monstro. Vai continuar forte em campo. E vai liberar espaço pra eu dar... Nossa, 2600 de dano nele. Beleza. É, amigão. Ficou apertado pra você. Mas essa luta já começou a ficar boa, mano. E essa aqui é a luta que pode me classificar pro prata, velho. É isso mesmo. Org, eu compro. Então compra, amigão. Compra que você tem que fazer milagre aí agora, filho. Eu não sei o que ele tem na mão dele. Mas olha, eu vou falar que a situação não está nada agradável, senhores. Ele vai bater na minha mosquinha. Ele meteu uma trepa. Talvez ele tenha conseguido pensar em alguma maneira de segurar mais uma rodada de vida. Beleza. Ele enfraqueceu a minha ave. Espero que não sejam reforços na mão dele. Tá. Fundo do deck foi selecionado. Eu não entendi. Ok. Vamos ver o que a gente vai sacar de cartas. Às vezes eu saco alguma coisa que vai me fazer ganhar. Ok. Mais um pássaro de fé. Não era o momento pra vir um desse. Então o que a gente vai fazer? Vai ser descer o meu demônio. É a melhor ideia. Mesmo é, né? Não. Se ele tiver um reforço ali atrás, eu consigo segurar com o meu dragão metal. Ah, não consigo não. 1900 ele vai. A princípio vale mais a pena realmente o meu demônio. Que será automaticamente... Eu vou sacrificar o demônio, né? Não, o demônio eu vou segurar. Eu vou sacrificar a bichinha de luz porque eu não tenho nenhum tipo de turning pra ela. Vamos ver se ele realmente tem reforços ali. Que é o que eu tô pensando que ele tem. Ou se talvez ele tenha descido uma carta mágica pra blefar, né? Não, ele teve a opção de usar a armadilha dele. Eu não sei o que que essa armadilha vai fazer, mas ele pode usar ela. Não usou. Destruir. Já era. Não pode perder, amigão. Como não pode perder se ele não tivesse nada ali? Agora essa rodada ele ia tomar 4.500 de dano, filho. Ninguém sobrevive a um ataque de 4.500 de dano nessa rodada. E finalizamos aqui mais essa vitória. Vamos ver se eu vou se me classificar pro prata aqui. Eu acho que vai ser tranquilo. Eu acho que vai dar pra entrar no rank prata, hein, manos? Se você gostou do vídeo, se você quer mais Yu-Gi-Oh! Taca o dedo no joinha. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Próximo vídeo aí. Se vocês tiverem dúvida ou alguma coisa, mandem aí nos comentários. Talvez seja mais um... Ai, bronze 4. Pô, eu tava cego pensando que era só 3 de bronze. Ok. Temos muito caminho a subir ainda. Mas é isso, mano. Tamo junto. Um big beijinho. Até a próxima. E valeu.